Música Neutair Reibis Abreu nasceu em Santiago do Boqueirão, cidade que lhe rendeu o apelido Santiago. O cartunista publicou suas chardes em vários jornais como Correio do Povo, Folha da Tarde, Pasquim e Cojornal. Santiago é o criador do macanudo Taurino Fagundes, personagem baseado no gaúcho típico do Pampa, que retrata os hábitos e a sociologia dos habitantes do campo no extremo sul do Brasil, tema recorrente em boa parte de sua obra. Eu já me tornei um cara urbano hoje, já estou viciado com os confortos urbanos, mas eu acho que o que marcou realmente a vida, o que marca realmente a vida da gente, para mim pelo menos, é tudo aquilo que aconteceu até os 20 anos, que foi quando eu saí do interior. As coisas que me preguinaram mais na minha máquina de xerox, meu papel xerox, foi esses 20 anos lá na minha Santiago do Boqueirão. Desde pequeno eu estava sempre desenhando, sempre tentando copiar as coisas que eu via, mas deve ter havido uma boa influência também, porque meus irmãos eram muito fãs de história em quadrinhos. Quem não era também na década de 50 e 60 fãs de história em quadrinhos? Era o que tinha para a gente, não havia televisão lá no interior, então o quadrinho era forte. Meus irmãos eram quadrinheiros, sempre tinham quadrinhos em casa. Isso aí funcionou muito na minha cabeça, as histórias em quadrinhos. E meu pai assinava o Correio do Povo, o Correio do Povo tinha algumas ilustrações, algumas coisas também que me cutucavam. Revista do Globo, que circulava por lá também. E a infaltável revista O Cruzeiro, que era a nossa, era a Rede Globo da época, né? Onde tinha lá o Amigo da Onça, tinha o Carlos Estevam, tinha o Milor Fernandes. Aquilo também foi uma coisa fundamental para me empurrar, para me impulsionar em direção ao desenho. E o desenho que realmente era forte em mim, até hoje é uma espécie de mania, é uma compulsão. Eu, se estou parado num bar e estou com uma folha na mão, eu vou estar rabiscando alguma coisa. Eu tinha muito boneco desenhado no canto do caderno. Às vezes tomava xingão de algum professor, porque eu voava, às vezes estava desenhando, desenhando, e esqueci o que estava sendo dito na frente do quadro negro. Mas alguns professores compreendiam, achavam que era um caminho que eu tinha que seguir e tal. Mas era uma coisa muito complicada mesmo para mim, porque eu tinha uma capacidade muito grande, tenho até hoje, de me dispersar, dispersar de qualquer assunto. E com o desenho pior ainda, porque eu me dispersava na cabeça e na mão aqui, desenhando alguma coisa. Tenho quatro irmãos, sou o quinto. O quinto não, eu sou o quarto e depois vem mais o quinto. E meus irmãos compreendiam muito bem, gostavam de desenho, gostavam, embora não desenhassem, gostavam de desenhos, gostavam de quadrinhos, me davam muita força para isso aí. Quando eu vinha para Porto Alegre também, meus irmãos já estavam morando aqui, também me deram muita força. A minha família também nunca fez obstáculo a isso, né? Meu pai e minha mãe, que eram pessoas que não eram... Era um homem do campo, a minha mãe era costureira, não eram pessoas muito letradas, mas meu pai não era leitor dos jornais e tal. E eles compreenderam muito bem o meu caminho profissional. Até quando eu desisti da Faculdade de Arquitetura e passei a trabalhar exclusivamente em jornais. Eu trabalhei como desenhista técnico em indústria. Trabalhei na famosa Casa Genta, eu fazia letreiros luminosos na Casa Genta. E depois trabalhei um tempo no artesanato Guarice, desenhando móveis coloniais de estilo. E até que eu entrei na Faculdade de Arquitetura, aí eu comecei a inventar outros tipos de trabalho. Não era mais empregado fixo, eu trabalhava como freelancer para algumas coisas, algumas encomendas que eu tinha na área do desenho técnico, capa de livros, essas coisas assim. Aí depois na Arquitetura, mais tarde é que surgiu a oportunidade de trabalhar em jornais. Aí sim eu me joguei para os jornais e não saí mais. A Arquitetura era um sonho meio maluco que a gente tinha de que o artista, o desenhista, a Arquitetura realmente tinha um ímã que canalizava todo o pessoal, o pessoal que era voltado para o desenho, para as artes, terminavam sendo canalizados para o curso de Arquitetura. Não sei porque havia uma... Eu acho que hoje já não tem mais, tem outros, não tem mais tanto isso. Hoje em dia tem mais os cursos de Design, tem os cursos de Artes, que também dividem esse fascínio, mas naquele tempo o fascínio da Arquitetura é muito grande. O ambiente da Faculdade de Arquitetura era muito convidativo, porque era um ambiente onde acontecia muita coisa, música, exposições, então era isso aí. E eu fui nesse canto da sereia e também constatando, mas o que eu mais ou menos desconfiava é que eu não era, como se diz, talhado para ser um arquiteto. Até poderia ser, mas eu tinha um outro interesse maior. Na Arquitetura, aqui é aquela história do que desenhou, vai para a Arquitetura e tal. Mas na Arquitetura, os desenhos são um meio para chegar a um fim, né? Tu concebe alguma coisa, desenha aquilo que tu concebeu em 2D para depois virar 3D. E a minha ideia não, a minha ideia é que eu queria fazer um desenho de uma casa, que o desenho já fosse uma finalidade em si mesmo, era tão bem caprichadinha. E eu digo, mas não é isso, meu propósito tem que ser desenhar uma casa para ser construída, não para virar quadro em uma parede. Eu fiz muita coisa que também, onde eu comecei, onde eu debutei mesmo, foi no jornal da engenharia, não era propriamente o da Arquitetura. O da engenharia se chamava Construção. Era um jornal estudantil que era feito lá na própria gráfica da engenharia, onde eu fazia também meus bicos, fazia as capas, fazia os gráficos para as publicações. Ali eu comecei a trabalhar como freelancer, e trabalhava também, sem ganhar nada, só pelo gosto de, como você diz, indicar com os milicos naquele tempo, no jornal da construção, onde a gente fazia umas críticas bem pesadinhas. Eu cheguei, desembarquei aqui meio toscão ainda, e comecei a ver aquela movimentação política, movimentação da política estudantil, os meus irmãos, que já estavam enfronhados nisso, também, eu tinha três irmãos mais velhos, que me davam também as letras do que estava acontecendo, e eu digo, olha aí, mas eu vou cutucar nessa belheira também. Aí comecei a fazer umas caricaturas já no tempo do ciclo básico. O ciclo básico era aquele processo que tinha onde tu era selecionado dentro do primeiro semestre, lá nos idos, de 30 anos, 40 anos atrás quase, ninguém vai lembrar disso. Mas era ali que eu comecei a fazer alguns desenhos lá nesse período que tu ficava seis meses sem saber qual era o curso que tu ia trilhar ainda. E ali eu comecei a fazer desenhos. Eu cheguei, terminei ingressando na faculdade de arquitetura, e aí incentivei muito mais, isso, incrementei muito mais esse tipo de trabalho. E aí quando eu vi o jornal da engenharia lá, que os caras me convidaram para fazer umas caricaturas, eu digo, bom, eu estou encaixado aqui. Mas eu não tinha a mínima ideia do perigo que ocorria. Eu não era corajoso, nunca fui, nem sou corajoso. Eu era irresponsável mesmo, não sabia o que estava acontecendo. E da vez que prenderam o jornal Construção com todos os diretores do Diretório Acadêmico da Engenharia, eu me salvei porque eu comecei a assinar Santiago. E eles não conseguiram achar quem era o Santiago. Então já serviu de máscara ali, serviu de disfarce para que não me pegasse. A gente nunca sabe no desenho, principalmente no desenho de humor, a gente nunca sabe se está evoluindo ou se está evoluindo. Tu aprende muita coisa, aprende muito truque, tu sofistica o desenho, tu reveste ele. Mas tu começa a achar que ele está bonito, sofisticado, tu começa a ter noções mais de sombras, de achureado, de perspectiva, essas coisas todas, tu vai sofisticando. Mas daqui a pouco tu dá uma saudade daquele desenho tão infantil que tu tinha no começo. Aí tu começa a pensar no Miró, o João Miró, o catalão, que terminou na vida artística dele desenhando como criança. E a gente passa, depois de um certo tempo, buscando tentar ter aquela inocência, aquela frescura, aquela fluidez que tem o desenho da criança. E o desenho mais jovem que eu fazia era muito despojado, era um bonequinho redondinho, despojado, rápido, que eu, às vezes, tenho uma certa saudade daquela simplicidade. A gente vai realmente, o desenho vai crescendo junto com a gente. Dá para ver, para quem observa bem, quem for um bom observador pode observar que os personagens que a gente cria, eles vão ficando de redondinhos, pequenininhos, como crianças, e vão ficando mais compridos, como adolescentes. Então, eles vão ficando mais desengonçados e feios como adolescentes. E, às vezes, tu fica pensando, pô, meu gurizinho redondinho, agora tem esse marmanjo comprido, desengonçado. É uma coisa bem ambígua, bem dual, esse sentimento que tu tem em relação ao desenho. Tu quer aprender, quer melhorar, quer sofisticar, quer dominar algumas coisas que tu não domina, mas tem também essa dualidade de tu achar também que o desenho está perdendo aquela simplicidade. E no humor é muito importante que o desenho tenha a graça, né? Um desenho extremamente sofisticado começa a não ter graça, começa a perder a graça, vai ficando muito ilustroso. Eu descobri que eu tinha capacidade de criar piada já depois de velho, né? Eu tentava ser, eu tentava ser na minha adolescência, na minha juventude, eu tentei ser um desenhista de quadrinhos realista. Eu queria desenhar heróis, eu queria desenhar um Tarzan, Fortão, eu queria desenhar uma história de cowboy, isso é o que eu queria fazer. Personagens desenhados dentro das proporções clássicas do desenho. E aos poucos eu fui entendendo que o desenho de humor era uma coisa muito mais atraente, porque tu podia lidar com a crítica política. Naquele momento eu comecei também a me politizar e a me conscientizar. Eu senti que a história em quadrinhos dessa de heróis era meio escapista, era uma coisa escapista, não era muito adequada para o que eu estava vivendo. naquele momento. E eu comecei primeiro a adequar o meu desenho para essa, para uma coisa muito difícil, muito penosa, tu criar um boneco humorístico. A gente começa copiando, eu comecei copiando os bonecos que o Ziraldo fazia, copiei alguma coisa dos bonecos do... Cheguei meio que copiando algumas coisas que o São Paulo fazia também aqui, no tempo da Folha da Tarde. E até aos poucos eu fui remexendo naquele boneco, remexendo. Daqui a pouco eu achei, bom, acho que eu tenho um boneco agora que é meu. Mas aí faltava a capacidade... Eu já tinha boneco, boneco humorístico, faltava a capacidade de inventar piadas. Eu digo, agora será que eu vou saber inventar piadas? E aos poucos eu fui me dando conta que eu tinha humor, que eu tinha... Eu me dei conta que eu era um bom contador de piadas, embora não estivesse inventando a piada, contava bem. E me dei conta que eu tinha uma capacidade de ver o ridículo das coisas e ver principalmente as incoerências, os paradoxos da vida, né? Como é que uma coisa acontece de um jeito, mas ela tem uma outra faceta, que é aquela faceta engraçada. E aquela coisa de tu criar surpresa sempre no desenho, né? De repente eu cheguei à conclusão que eu podia dominar essa química, essa alquimia. E foi aí que apareceu a oportunidade de eu trabalhar na Folha da Tarde, onde também me assustou muito o dia que me falaram que eu teria que fazer um desenho diário. Eu estava ali nas pegadas de São Paulo, que era meu ídolo, e fui trabalhar junto com ele e fazer desenhos ao lado dele, também no mesmo jornal. E no começo me bateu medo de que eu não pudesse inventar piadas todos os dias. No momento que me apresentaram para o personagem que o Fontana Rosa fazia na Argentina, que era o Inodoro Pereira, um personagem genial que ele inventou, que é uma espécie de paródia do Martim Ferro, um anti-herói, um martim ferro anti-herói. E eu disse, poxa, isso aí dá para fazer com o nosso gaúcho de fala portuguesa aqui. Sem problema nenhum. Foi aí que eu comecei a inventar meus personagens, bonequinhos, que é o gaúcho português. E cheguei até a glória de fazer um livro junto com o Fontana Rosa e outro desenhista também da Argentina, muito conhecido, que é o Cristi, que também desenhava uns gaúchos humorísticos. E nós fizemos um livro junto que alguns amigos dizem, ó, tu foi o... antecipou o Mercosul, chamava Gauchíssima Trindade. Eram dois desenhistas argentinos e um brasileiro falando sobre esse gauchismo, esse folclore, essas coisas que cercam as lendas do gaúcho. Eu já tive tempo de trabalhar de noite, né? Quando eu sou mais jovem, hoje é mais difícil para mim trabalhar de noite. Mas eu tenho uma, como é que se diz, um relógio biológico meio complicado. Eu levanto, nunca consigo levantar antes das nove. Já levantei às oito, algumas épocas. Mas hoje eu não levanto antes das nove. E aí eu tenho que fazer um mate, tomar um mate e esperar o corpo se acordar completamente. Aí é o momento que a minha cabeça já está ligada, mas o corpo não está ligado ainda. Eu tomo um mate e faço leitura, pelo menos até as nove e meia, dez horas por aí. Para começar às dez, começar a trabalhar às dez horas. Já tive épocas que eu começava a trabalhar oito e meia e parava ao meio dia. Hoje eu estou dando uma, estou me concedendo uma certa liberdade. Como dizia um peão lá de fora da minha terra, diz assim, tem que fazer as vontades do corpo, né? A gente tem que fazer as vontades do corpo. Levanta, não está com vontade. Eu não teria condições de fazer uma caminhada de manhã cedo, de fazer um exercício. Eu sou muito ameba quando levanto de manhã. Aí lá perto do meio dia, sim, eu já consigo fazer a minha caminhada. Das onze e meia, em diante, faço uma caminhada. E à tarde, sim, à tarde eu trabalho das três até às sete, oito, nove da noite, se for preciso. Nós desenhistas de humor, quase todos, a gente se confronta muito e a gente sabe que todo mundo trabalha dessa maneira. A gente só consegue produzir na base da pressão. Pressão de prazos, a pressão do, né? Principalmente do prazo. Amanhã fecha, tem que estar pronto. E aí é surpreendente, porque tem desenhos que eu jamais criaria se não fosse essa pressão. E tem desenhos que eu olho hoje, esse desenho foi feito na hora que o cara estava me pedindo, me batendo na porta, me cutucando o telefone. E não existiria se não fosse aquela premência ali, né? Então é bom, isso aí é muito bom. E até aquela história que a gente sempre fala, que não existe inspiração. Existe transpiração, isso tudo já foi dito mil vezes. Existe bafo na nuca. Está na hora, está na hora, vamos lá, vamos fazer e tal. E a gente termina fazendo, termina produzindo aquilo que não faria. Da mesma forma um livro para ilustrar ou coisa parecida, né? Tem prazo para baixar em gráfico e a gente tem que fazer, tem que se adequar. Aí são horas, são os momentos que a gente tem que fazer alguma madrugada, algum serão. Mas termina saindo, por incrível que pareça, termina saindo. Jamais me aconteceu assim, de eu dizer assim, não, não deu certo, não consegui fazer. Não, sempre consigo fazer as coisas. Às vezes boas, às vezes não tão boas, às vezes brazoáveis. Mas também nunca deixando cair para um nível da patifaria, da chutação mesmo. Não, dessa forma não. E o humor, o humor é uma coisa perigosa. Tu não pode assim cair no terreno da chutação completa. Não, porque o humor é surpresa. Tu não consegue humor sem ter surpresa. E a surpresa é o novo. Se tu não conseguir o novo, se tu vier com o velho, se tu vier com o déjà-vu, tu não funciona, tu não vai funcionar junto ao teu leitor. O teu leitor vai ficar frustrado, vai dizer isso aqui já é manjado, já é velho, já é sem graça. E a surpresa, a surpresa provoca o riso e provoca admiração também, né? Quando tu faz um desenho que provoca um riso imediato e depois provoca uma reflexão, isso vem de um impacto de surpresa que o leitor tem. No desenho político, geralmente o motor é a indignação, né? Quando a indignação bate, tu diz, pô, isso aqui é um absurdo. Aí tu para pra pensar e diz assim, mas eu vou retratar isso aí, vou ter que retratar. Eu tenho que ser o espelho do que eu estou vendo aí. A natureza me deu a capacidade de eu desenhar, a capacidade de eu me expressar através de uma folha de papel em branco. Eu tenho um compromisso com o leitor, eu tenho um compromisso com o mundo, com a sociedade, de denunciar coisas, de observar coisas. E essa indignação, que no primeiro momento ela é meia ruim, no primeiro momento ela é negativa, porque tu tem a tendência a fazer alguma coisa panfletária, que é chata e aí não vai ser levada em conta, né? Aí tu tem que parar, esperar aquela indignação dar uma parada, para transformar aquilo numa indignação produtiva que possa gerar uma peça de humor, bem humorada, para que não fique seco como panfleto político, né? Não, isso está errado. Não, eu vou mostrar que está errado, mas de uma maneira, nas entrelinhas, de uma forma indireta e de uma forma humorística, através de um trocadilho, através de uma brincadeira qualquer, as pessoas vão saber que isso aqui, eu estou considerando isso um fato criticável, mas não vão saber por uma crítica direta, por uma paulada assim, seca. Não, vai ser uma pauladinha com certa elegância. Eu fico parado, às vezes, pensando, estou com 65 anos agora e volto para trás a minha memória e vou lá para a minha cidade, eu desenhando, nas costas de um calendário, eu desenhava muito, esses calendários que circulavam pelo interior, eu desenhava nas costas do calendário. E às vezes tinha papel, às vezes tinha caderno de desenho, às vezes não tinha, a parte de trás é algum formulário, meu pai tinha uns formulários que ele botava fora lá, do tempo que as coisas eram mimeografadas, coisa parecida, eu desenhava ali nas costas. E eu fico imaginando assim, se eu pudesse imaginar as conquistas que tem hoje em termos gráficos, em termos de tecnologia, eu fico bobo de pensar que eu desenhando na calçada de Santiago, num carvão na calçada, desenhando os professores do colégio na frente da minha casa, e hoje eu trabalhando num tablet, eu acho incrível isso aí, mandando o meu desenho instantaneamente para uma publicação fora do país, em dois minutos o cara está recebendo o meu desenho lá. Eu fico meio bobo, meio atônito. Quando eu descobri que o desenho tinha essa magia de poder trabalhar, que o grande ideal, o verdadeiro ideal de um desenhista é poder desenhar sem palavras. O famoso desenho sem palavras, naquelas publicações castelhanas aparecia sem palavras. O sem palavras, esse é o desafio máximo. E quando eu descobri que os desenhos da gente têm essa capacidade de transpor fronteiras e ser entendido, logicamente, quando a gente trabalha com temas universais, temas de fluidez no mundo inteiro, e a gente tem a capacidade de chegar lá no outro lado do planeta, no Japão, na China, já mandei desenhos, serem entendidos, serem compreendidos, às vezes, além de serem compreendidos, premiados, muitas vezes, no Japão lá. Então, que coisa mágica isso, como é que pode um desenho ter essa capacidade de transpor fronteiras? E é uma criação tão minimalista, que é uma folha de papel de ofício, um lápis, uma borracha e uma canetinha de nanquim. Deu, não precisa mais que isso. Claro que depois, se quiser, bota uma aquarela, fica mais bonito, fica mais sofisticado, mas se quiser se comunicar com o mundo, basta isso. Um lápis, uma caneta e tu deu a tua mensagem, chegou lá, funcionou. É realmente uma magia que só quem consegue isso aí é esse desenho sem palavras e a música instrumental. A música instrumental também tem essa magia de chegar em qualquer lado. O chorinho é muito apreciado no Japão porque é instrumental. Então, o meu desenho, quando chegou lá no concurso que eu participei lá e ganhei, era uma espécie de chorinho desenhado. Olharam, pá, bateu no olho, entenderam e gostaram. Esse adocicado que tu põe no desenho, que é a coisa do humor, dos bonequinhos humorísticos, e funciona até como uma espécie de armadilha, de isca, que o leitor olha e dizem, ah, os bonequinhos aqui devem estar fazendo alguma coisa engraçada. E, em geral, quase sempre estão fazendo coisas engraçadas. Mas a gente imagina, a gente quer, a gente almeja que aquilo seja engraçado e crítico ao mesmo tempo. Que é também um outro ideal que a gente persegue a todo momento, ser engraçado e ser crítico. E o que a gente fica com o leitor, porque o leitor lê, ri, se diverte e passa a pensar no tema. E, realmente, no jornal ele é muito atrativo e muito imediata a comunicação. Quem é que não vai querer olhar primeiro o desenho, que é uma comunicação imediata? Para ele é um texto que ele vai ter que decodificar muito mais, com mais trabalho. Ele olhou ali, bateu, olhou, leu a legendinha ali que está no balãozinho e, pá, matou a questão. Parece que a revista Isto É, quando tinha o chamado Avenida Brasil, que era feita na última página, era lida muito de trás para diante. As pessoas sabiam que procuravam a Avenida Brasil. Eu também publiquei numa revista, durante um tempo, numa revista de agricultura, aqui em Porto Alegre, que circulava no interior, feita pela Feco Trigo. E eu tinha o personagem, o personagem do Macanudo Taurino, na última página. E a observação que vinha dela do interior, das cooperativas, onde era distribuída a revista, é que as pessoas abriam por trás da revista, para olhar o desenho primeiro. Vamos no fácil, depois vamos no mais difícil. Na verdade, não é que eu não recusaria ser patrona da Feira do Livro. Eu não queria me submeter à disputa, assim, eu acho meio... Não é muito o meu jeitão de ficar disputando, de ficar... Eu teria que fazer campanha. Eu não fiz, nem faria campanha nenhuma, mas a expectativa é que se faça campanha, que se faça... E eu acho o humor uma coisa tão mal criada, né? Acho que no... Na verdade, o humor tem um pé muito perto dele, tem um pé muito fincado no anarquismo político, nas teorias anarquistas, não acreditar muito, é mais desacreditar do que acreditar nas coisas, né? Então, ele não é muito dado às solenidades, o humor é meio... Ele está mais para tirar pedra nas coisas solenes do que ser incorporado às coisas solenes. Eu soube que lá na França, o pessoal do Charlie, bem antes da tragédia, eles foram homenageados no Festival de Cannes e tiveram que comparecer de Smuky. Aí teve gente que disse, pô, qual é, esses caras, o humorista de Smuky, perderam a graça. O humorista botou Smuky e perdeu a graça. Algumas pessoas na França criticaram eles por essa concessão às solenidades. Então, a gente tem uma certa coisa com a solenidade, né? Eu vejo assim, por exemplo, um outro exemplo que eu observo, os grandes ídolos do rock fazem o seu nome, fazem a sua carreira, a sua fortuna, em cima da irreverência e da rebeldia. Depois eles vão receber o título de serte. Pô, como assim? A rainha da Inglaterra vai dar o título de ser para um cara que construiu toda a sua trajetória na rebeldia e na irreverência. Vai ser ser aquela coisa careta, caretíssima, de um cara encostar uma espada ridícula na tua cabeça e dizer que tu é ser. Então, eu acho uma contradição bárbara. E eu meio que tenho medo, então, desse tipo de mico, que eu acho que é uma espécie de mico. Mas eu não recusaria ser patrono da feira. Só não gostaria de ter que entrar em disputa. Não é que seja uma coisa que eu me ache mais do que outras. Eu acho meio desgastante essa coisa de ficar num grupo ali. Eu até chego a achar que eu deveria ter me empenhado por esse lado da questão aí, que é valorizar a profissão de cartunista, valorizar a profissão de desenhista e impor o cartum e a história e o quadrinho como uma forma de literatura. Acho que é uma literatura, não tenho dúvida que é uma forma de literatura. Uma literatura, claro, que mais visual e textual. Ela é visual e textual ao mesmo tempo, mas ela é literatura. Tem um trabalho de sintetizar uma fala dentro de um quadrinho que é um trabalho complicadinho, muito complicadinho de síntese. A gente não pode ter um balão muito longo, então tem que ter uma síntese muito bem pensada e o leitor deveria ver como a gente apanha para conseguir uma síntese dentro de um balão, de um cartum, de uma charge. Então, isso eu não tenho dúvida que é literatura. O Barbosa Lessa já dizia que era literatura. É literatura, ele me dizia uma vez. E a Feira do Livro nos brindar com essa possibilidade de a gente ser patrono, de que um desenhista possa ser um literato, é muito bom, muito positivo. Muito positivo porque a nossa profissão ainda é muito mal aceita. Os pintores acham que nós somos os maus desenhistas. Os escritores acham que nós somos os maus escritores. Então, nós estamos lá no meio, lá desenhando e escrevendo sem fazer nada bem feito. Então, eles até acham que a gente é que nem o pato. O pato nada, caminha e voa. Nada mal, caminha mal e voa mal. Então, eles começam a achar que o desenhista é o cara que desenha mal, o cartunista é o cara que desenha mal, que escreve mal, que se comunica mal. E não é nada disso. Porque a nossa síntese é muito, muito sofisticada. O processo de chegar a uma síntese é muito sofisticada. E é por isso que eu acho que seria muito importante a gente impor a condição de que a literatura desenhada é uma literatura também. Depois que eu passei a barreira dos 60, eu descobri que eu tinha muita vontade de fazer história em quadrinho. Eu tinha feito muito cartoon, muita charge, muita caricatura e ilustrações. Mas eu não tinha feito quadrinho como eu gostaria de ter feito. E aí, depois dos 60 anos, eu me atirei numa aventura aí que eu estou prosseguindo, que me dá bastante trabalho, mas é muito gostoso, que é fazer quadrinho. E os quadrinhos que eu estou fazendo são vivências minhas. Eu estou gostando muito de contar essas vivências. Por isso que eu te disse que a minha vivência interior é muito forte ainda. Porque eu sento a mesa, não sento na mesa, não sento na mesa, a mesa, né? A precheta para pensar numa história em quadrinho e começa a voltar o passado. E eu começo a pensar as molecais de guri, as coisas de moleque no tempo do interior. A vida sem televisão que era. E começa a vir coisa, borbulhar na minha cabeça. Daqui a pouco eu vejo que eu estou voltando para aquele tempo lá. E aí eu começo a desenhar e fazer as historinhas. E eu já editei um livro chamado Causos do Santiago, onde eu conto 60 e poucas páginas de histórias de vivência de guri, de moleque. E já estou no segundo volume, que eu achei que tinha esgotado lá. E agora começou a aparecer histórias assim na minha cabeça. Meus irmãos conversam comigo. Tu não vai contar aquela uma vez que nós fomos lá roubar laranja no sítio do fulano e tal? Ah, mas é mesmo. Vamos enfeitar, dar uma enfeitadinha aqui e dali. Vamos contar, vamos mostrar como era a vida do moleque naquele tempo. E isso é uma terapia, é um prazer, é uma coisa muito boa. Então a história em quadrinho está sendo o que eu estou gostando de fazer no momento. E quero fazer mais coisas. Eu quero ver se eu ainda tenho tempo, não sei se as coisas são demoradas. Estou com 65, vamos dizer que eu vou até os 75. Eu queria fazer o Simões Lopes Neto em quadrinho. Isso eu gostaria. Há anos que eu penso nisso. Eu estava faltando assim o tempo de desenhar assim exaustivamente. São coisas muito exaustivas, muito trabalhosas. Mas é o meu sonho fazer isso. Isso eu acho. Obrigado.